E para quem entende tanto de especiarias amazônicas, aqui não há problema, aqui não tem a cura vinda da natureza. Aqui nós temos alguns tipos de plantas, de raiz, caixa. Isso aqui eu utilizo, utilizo também para um tipo de remédio agravado, para inflamação, para pressão alta, para diabetes. A gente utiliza isso aqui. O remédio da garrafada, a que o pajé Sarrou se refere, é muito comum na medicina chinesa. Bota na garrafa, não precisa cozinhar. Porque quando a gente acredita que quando a gente cozinha, ferve, evapora tudo, a propriedade dela, a gente faz sua garrafada. Para Virgílio Viana, superintendente-geral da fundação Amazonas do Centavo, esta seria uma grande oportunidade... ... ...